Um programa tão múltiplo quanto os seus entrevistados. É o que o Start apresenta hoje. O caos com K de Jorge Maltner. Os conflitos e as reversões de expectativa de Michel Melamed. O amor é uma monstruosidade. A discreta inquietação de Tony Bellotto, o homem que alterna shows para 30 mil pessoas com o silêncio da escrita. Três multiartistas que habitam as fronteiras das linguagens. Homens que se refazem o tempo todo para irradiar a beleza do Brasil. Tão miscigenado quanto o Brasil, vencedor do prêmio Jabuti aos 21 anos, autor de clássicos da canção como Maracatu Atômico e Lágrimas Negras, homenageado em documentário dirigido por Pedro Bial. E ainda teve a cara de pau De dizer naquele tom tão educado Filho do caos, de origens austríacas, nele coabitam a fuga do nazismo, os cantos e batuques do candomblé, o sol carioca e a chuva paulista, a música clássica e a canção popular, a alta filosofia, comunismo, religiosidade, literatura e tai chi chuan. O resultado dessa surpreendente amálgama é o vasto continente chamado Jorge Maltner. Essas ideias de amálgama, caos e todo o seu pensamento sobre a emoção, tudo isso já estava contido no seu primeiro livro que você começou a escrever aos 16 anos. Exatamente. E são conceitos que você foi pensando ao longo da vida. Isso, exatamente. Foram se amontoando e se diversificando e se irradiando. Exatamente. Tem o fato do meu nascimento, que é narrado no Filho do Holocausto, porque meu pai e minha mãe vieram. Meu pai, inclusive, era agente da resistência judaica internacional, mas chegaram refugiados aqui do terror nazista. E eu, nos primeiros sete anos da minha vida, eu fui educado pela minha babá, que era filha de santo. Então, três dias por semana, durante sete anos, eu ia ao terreiro do Candomblé, que tinha na Igreja da Glória ao lado. E ela me botava no colo e dizia Seus pais vieram de uma família de um lugar muito ruim, de gente muito má e cruel, mas aqui você vai ter teus amigos, teus irmãos. Aí eu adormecia enquanto ela me embalava nos batuques e acordava na camarinha. A camarinha é uma casa, assim, muito bonita, que serve comida pra você na boca. E então eu fui educado no meio totalmente... A confirmação é... Inclusive, eu falar com o Jorge Caldeira, que esse caos com cá, que é toda a minha mitologia, tudo o que eu faço, entrevistas... Ela é a amálgama. O José Bonifácio de Andrade, em 1823, definiu o Brasil como sendo a amálgama. Ele diz, diferente dos outros povos e culturas, nós somos esta amálgama, esta amálgama tão difícil de ser feita. Por quê? Porque nós somos um salto, somos além da diversidade. Além da... É miscigenação, mas é além. É mistura, mas é além. Então, tudo aqui é diferente. O Brasil foi feito por cantos, batuques. E toda a sua obra, essa vastidão que você percorre, música, cinema, literatura... Você se considera, a priori, um filósofo, um músico, um escritor? Eu diria como os pré-socráticos. Era uma mistura disso tudo, né? Era... Mas é uma mistura. O artista brasileiro também é isso, né? Ele dança, ele pensa... Música popular com filosofia profunda o tempo todo, norteando. Mas eu, no meu caso, eu sou escritor-músico, para sintetizar. O resto são decorrências, porque as artes se encontram. Então, eu também fiz uns quadros, eu pinto, desenho, mas isso tudo em tom. Porque as artes, elas todas se comunicam. Os sons, as formas, já dizia Rimbaud, né? Então, tudo é interconectado. E, na verdade, a cultura é ampla. Não se chama de multimídia ou tudo, mas isso já é inato em mim. Então, eu sempre representava... Agora... O texto escrito queria virar um texto político para convencer as pessoas e aí vai. E dentro desse seu processo criativo, né? Que passeia por... que deseja tantas linguagens... O que... tem alguma regra? Tem algum... Olha, tem... Sistema? Sistema, primeiro... Eu, logo, queria me comunicar e escrever. Então, eu imitava os escritores dos estilos realistas, naturalistas, impressionistas, tá? Mas foi quando eu li o padre... Mas sempre era uma cópia. Quando eu li o padre Antônio Vieira, sermão da 50ª, aí ele teve um estalo também. Ele chegou aqui, teve um estalo, o padre Antônio Vieira escapou da Inquisição, veio aqui. E aí, deu um estalo e ele começou a escrever sem parar. E aí, não sei, numa mimese, numa imitação, me deu um estalo também. Quando tava... Ó chuva! Eu detestava chuva até os... Aquela minha idade, porque eu queria o Rio de Janeiro, com o mar e tudo. Aí, inverteu-se. O que era horror pra mim, se transformou uma coisa maravilhosa. Comecei a adorar a chuva e absorver tudo, porque tudo teria um fim positivo. Então, essa é a mecânica da coisa. Agora, você esse ano tem uma série de projetos acontecendo? Isso. De projetos, não. De realizações, é. Chegando ao mundo. Você tem o filme do Bial saindo, você tem o disco novo. Isso. E tem o filme também que eu fiz em 69. E isso é o único filme que, na época, com Caetano Gil e outras pessoas. Mas vai ser lançado? Vai, vai ser. Isso no final do ano ou outro ano. Que, quando o Bial fez esse filme, tem trechos do filme, no filme do Holocausto. E eu tinha cópia e negativo, ele apodreceu de tanto tempo. 69, imagina, é muito tempo, né? E aí, tava... não dava mais pra usar. Mas ele achou que na TV Cultura de São Paulo eles tinham uma cópia. Então, graças a Deus, salvaram. Pobre diabo. Ele não sabe que eu também sou um demônio. É um longa-metragem? É um longa-metragem, sim. E é um filme que fala do Caetano Gil, o exílio e a vontade de todos nós de voltarmos. E que realmente se realizou. Porque, até então, eu fui já exirado em 66, final de 65, 66. Aí, eu os encontrei em 69 e sempre perguntavam. Será que a gente pode voltar? Aí, de repente, veio uma resposta assim. Não apenas podem, como devem voltar. Porque o povo não acredita que haverá democratização. Mas vai haver em vocês. Mas se dirigindo a Caetano e Gil, e eu que tava com eles também. Vocês têm que voltar pra anunciar essa democratização. A turma falava de política durante o show, no meio do show, depois do show. Era esse algoroço todo. Lembrando que a palavra é do intérprete. A importância do artista popular no Brasil é absoluta. Você fala na sua obra, desde muito cedo também, de ideia de simultaneidade. Claro, tudo. Pensamentos que, na verdade, se tornaram uma realidade concreta pra maioria das pessoas. Agora é. Mais ou menos recentemente. Olha, é que eu lia muito e sempre meu pai era uma pessoa genial. Ele me falava já da biogenética que iria surgir. Ele postava assim, tinha uma cadeira. Ele fazia, tá vendo? Essa cadeira não existe. É tudo átomos vazios. Ele me pegava pela mão, atravessava a rua. Parava no meio da rua. Naquela época não tinha tanto carro, mas não ia ser um perigo. Tá vendo, meu filho? Pode vir um buraco negro aí e sugar a gente. Então, eu fui informado por toda a ciência quântica, a Einsteiniana e o Heidegger. Esse Heidegger, um filósofo, foi nazista, mas ele teve o seu álibi. Essa Ana Arendt salvou, ele virou democrata, enfim. E ele, democrata, na década de 50, ele já disse, através da cibernética, em 50, através da cibernética, viveremos num planeta em que todos serão controlados e controladores. A simultaneidade. Só que quem tem a simultaneidade é o Brasil. Não é fantástico? Fantástico. Obrigada. 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 Inquieto, intenso, ansioso, suado, voraz e veloz. Foi assim que o Start encontrou Michel Melamed, que acabou de estrear sua nova peça, A Deusa Carne, na qual a verborragia que o consagrou sai de cena para dar lugar a um grito onomatopeico, um rosnar pelo para com o nosso querido Brasil. Ator, apresentador, músico, compositor, diretor, autor, mas sempre poeta. Michel Melamed. Quando você aprendeu como fazer? Não, eu não aprendi. Não? Você está descobrindo. É, não, espero não descobrir. Agora esse é o meu postulado. Eu só sei fazer o que eu não sei fazer. Sensacional. É, a ideia é essa. E o que é que você quer loucamente agora? É engraçado, porque é assim mesmo, né? A gente tem diversos projetos e, lógico, para além do mundo real, que é o que te possibilita em algum momento ter o dinheiro, a estrutura para fazer, tem alguma golfada de paixão mesmo. Então, agora a paixão, paixão é uma palavra generosa, não é só paixão, é o desespero. Mas paixão é desesperada, né? Sempre. Você não é paixão. Estou sendo tragado pela deusa carne, que é um espetáculo novo. Deu falar sobre ele? O quê? Por favor. Como? Como falar sobre ele? É... O ponto de partida da deusa carne seria relacionado ao carnaval, né? Carnevale. Mas, no final, hoje em dia, até mesmo o nome é deusa carne, para mim, parece se despir da carne, se despir da vida. É difícil. Eu estou muito envolvido, tenho muitos pensamentos sobre. Acho que o olhar mais contundente que me ocorre, mais certeiro, é o desejo de criar um trabalho que fale sobre o mundo contemporâneo e, assim, meu mundo contemporâneo, o país que eu vivo, o Brasil. E, então, é... Se manifestar, né? Com toda perplexidade e indignação que não pode ser perdida diante da truculência, das máfias, dos... Então, assim, é um... É um... É um... É uma onomatopeia. É uma... É um rosnar pelo, para, com, nosso querido e coitado Brasil e brasileiros. O que estão fazendo... O que estão fazendo com a população brasileira não é aceitável. Dizer que é a sexta economia do mundo e isso não ser visível, porque não é visível na vida pública, no transporte, na escola, na educação. Então, é isso. Então, o espetáculo de teatro quer falar sobre isso. A gente quer de uma maneira estetizada, metafórica, poética, imprecisa, sem sentido. Agora, seus outros espetáculos eram muito verborrágicos e, nesse espetáculo, o público também vai encontrar esse Michel falante. Eu espero que sim, mas sem palavras até o momento. Eu tenho esse acordo com os atores. Nesse espetáculo, eu estou junto com mais cinco atores, que são a Bruna Linsmaier, a Toma de Freitas, a Tiara Emaia, o Pedro Henrique Monteiro, o Rodolfo Vaz, o Grupo Galpão e eu e falei dos meus companheiros. Você tem um acordo com eles de não apresentarem um texto? Não, eu tenho um acordo com eles de que até o último momento tudo pode mudar. Esse é o acordo do teatro. Mas o gatilho, a centelha do seu trabalho é o conflito? Você tem uma relação forte com o conflito? Te inspira? É, em todos esses, claro, porque me sinto completamente conflituado, porque acho que a realidade é conflituada e conflituosa, porque quero me posicionar no conflito da vida do país, da minha vida. E porque acho também que é um bom procedimento, em muitos termos, em relação ao teatro, não conflito dramatúrgico como desenvolvimento, mas o conflito na contraposição de coisas que acabam gerando uma quebra de expectativa do espectador. Então eu fico achando que isso é uma coisa legal de oferecer e que eu fico muito satisfeito como espectador quando recebo isso, uma reversão da minha expectativa. E isso gera um conflito, né? Principalmente de linguagem. E por que esse desejo de transitar entre as linguagens, de habitar fronteiras? Antônia, essa é a palavra, né? Desejo, cara. É só desejo. O que não é pouco, muito pelo contrário. Mas é um desejo desmedido. Agora, engraçado, tá pensando nisso pra você saber o tema do programa. Eu lembrei aqui uma... Eu tava lembrando que eu tava me mandando uma história de uma... A filha de uma professora de grande... Enfim, tendo longe. Mas é porque... Vai, Michel. É porque só tem o desejo. É isso. Na verdade, é uma vontade de se permitir o desejo. Acho que a gente vive num período em que seu desejo é ensuflado o tempo todo. Acho que existe uma questão de acessibilidade das tecnologias que faz com que, de fato, as pessoas possam mais do que nunca exercer esses desejos. Eu acho que nunca fomos tão renascentistas. Acho que não é uma prerrogativa minha, um talento a mais ou a menos. Acho que, hoje em dia, todo mundo tá nesse barco de se permitir e desejar as coisas. E a história da menina é porque a filha de uma primeira professora de canto, a Gabriela Geluda, tava no carro com ela e falou, Sabe o que eu mais gosto? Eu falei, não, ela gosta de patinar no gelo. Eu falei, que legal ela é. É o que eu mais gosto e que eu faço melhor. Eu falei, que incrível. Ela é. Eu nunca patinei, mas é o que eu mais gosto e o que eu faço melhor. Que maravilha! Claro! Aquela definição do Ezra Paldi, ela é muito boa sobre isso também. Então, também me permito, porque a maneira que eu tenho, que o meu desejo tem de produzir as coisas, é através daquela ideia dos inventores virtuosos e desluidores. Talvez eu vire um pouco de leidor também, mas o meu desejo é mais de inventar. E acho que você pode estar em uma boa posição pra inventar se você olha com esse olhar novidadista, oxigenado, de quem tá transitando entre linguagens. Bom, Michel, acho que é isso. Obrigado pela gentileza. A 30 anos, ele e mais sete amigos inventaram uma banda de rock que se tornaria das mais longevas do país. No meio desse caminho, cansado de compartilhar tantas decisões nessa espécie de hipercomunismo que é uma banda sem líder como os Titãs, ele resolveu realizar um sonho de menino, tornar-se romancista. Era irônico que estivéssemos à procura de um suposto manuscrito de Dashiell Hammett. Bem sucedido em tudo que faz, o Start conversa agora com Tony Bellotto. Como é que a sua musicalidade marca a sua literatura? Olha, eu não sei se tem uma ligação assim muito direta, sabe? É engraçado, eu vejo que nos meus livros eu acabo sempre falando de música, de alguma forma. Mas eu não sei se a cadência da escrita tem a ver com a cabeça de músico, sabe? Por exemplo, eu não consigo escrever ouvindo música, que já é uma coisa que me diferencia de vários escritores e que já afasta um pouco esse meu lado músico, vamos dizer. Ou não, talvez, né? Talvez eu tenha um ritmo da literatura muito próprio na cabeça e não possa misturar com nenhum outro. Mas eu não vejo uma ligação direta, assim. Eu sei que, é claro que na escrita de prosa você também busca um ritmo, uma fluência, mas é muito diferente, assim, na minha vivência de músico mesmo, da questão do ritmo e da fluência na música. Quando a gente está tocando uma música na banda, essa questão da métrica é toda muito importante, muito definida, muito precisa. E na escrita, principalmente na prosa, porque eu não escrevo poesia e a poesia tem outro ritmo. Eu faço letras de música que é mais próximo da poesia, mas na prosa é um outro tipo de musicalidade, entre aspas. Então, eu não vejo muita ligação. E como compositor, você começou escrevendo letra ou melodia, ou as duas coisas? Eu comecei fazendo tudo junto, assim. Engraçado que, às vezes, as pessoas perguntam, pô, como é que o músico, o escritor... Na minha cabeça, quando eu tinha uns 10, 11 anos, essas coisas começaram muito juntas, assim. Eu lembro de querer ser, ao mesmo tempo, guitarrista e escritor. E também queria ser jogador de futebol, como todo garoto. E eu achava estranho que os outros garotos não quisessem ser músicos e escritores também, né? Então, eu comecei, assim, ouvindo... Eu nasci em 1960, quer dizer, final dos 60, 1970, ouvia Beatles, Jimi Hendrix, Stones. Então, eu comecei, assim, compondo músicas e um pouco influenciado pelaquela coisa do John Lennon. Em 1970, logo depois do fim dos Beatles, tinha uma coisa de política, né? Então, eu fazia umas canções já meio com certo ativismo político, meio ingênuo, assim. Um cara de 10 anos. Mas já pensava... Por isso que eu acho que sempre foi ligado ao rock, assim, né? Já pensava no formato da canção de rock, da canção de protesto, enfim. E você é guitarrista do Titãs, que é uma banda das mais longevas do Brasil, né? Tá fazendo 30 anos esse ano. E o Titãs tem essa característica, né? Todos os membros são múltiplos, né? Por que que isso aconteceu? Olha, eu acho que a gente sempre foi uma banda muito sui generis, assim. Porque quando a gente formou a banda, geralmente as bandas se formam por quê? Um cara que toca baixo conhece o outro que toca guitarra e o outro toca bateria. Você pode ver que 90% das bandas começam assim. O U2 começou assim, os Stones, os Beatles. Mas nós já éramos assim. Quando a gente começou os Titãs, todos nós queríamos ser os bandleaders. Nós éramos assim... Todo mundo queria ser o Caetano, sabe? O Lennon. Todos queriam ser o compositor, cantor. Aí... Só que as nossas ideias eram muito originais. A gente viu que os músicos que a gente chamava pra tocar já vinham com ideias já pré-concebidas e tal. A gente sentiu que a gente se aventurando, tocar uns instrumentos, tudo ficava com um sotaque novo e diferente, criativo. Tanto é que na primeira formação mesmo, o Nando Reis tocava bateria. O Paulo e o Brito revezavam no baixo. Enfim, era uma mistura. Então, eu acho que dessa... O fato da gente nunca ter pensado como instrumentista fez com que a gente nos tornássemos instrumentistas muito originais. E qual é o melhor e o pior de ser múltiplo? Acho que o melhor é isso. É poder curtir essas diferentes satisfações que cada coisa te proporciona de um jeito próprio, né? Então, sempre que me perguntam o que é mais prazeroso? É tocar música ou escrever? Claro que é tocar música. Assim, o prazer de estar tocando num palco, com uma banda, com, sabe, 30 mil pessoas gritando com você. Aquilo é... É difícil alguma coisa superar isso. Ao mesmo tempo, aquele prazer solitário de você conseguir terminar um romance, você fala, caramba, eu consegui fechar uma ideia que se mantém coesa por tantas páginas, também é uma satisfação muito grande. Então, poder curtir isso em cada momento, né? Eu acho que é o melhor. O pior talvez... Esse contraponto é incrível, né? É... 30 mil pra solidão... E eu descanso. É engraçado que na minha cabeça, assim, na minha dinâmica pessoal, profissional, é... Eu descanso de uma coisa fazendo a outra. Então, às vezes, a gente chega de um... Sei lá... Agora, duas semanas atrás, a gente tava fazendo o show do Cabeça Dinossauro. Fizemos duas semanas seguidas em São Paulo, assim, show de quarta a sábado, de quinta a domingo. Então, eu cheguei cansado, assim, né? Ouvindo, né? Aquela pauleira todo dia. Aí, na segunda, terça, começo da semana, eu fico aqui escrevendo, no silêncio. Me recompõe daquilo. E vice-versa, né? Agora, o pior de ser múltiplo... Uma das coisas é você sofrer, às vezes, as pessoas desconfiarem de que alguém possa fazer duas coisas bem, né? Que as pessoas sempre desconfiam. Então, se você ficou mais famoso na música, fala... Ah, é sempre um... Um guitarrista que tá tentando escrever. Então, você tem que, né? De certa forma, provar e tal. Pô, valeu. Torei. Valeu você. Obrigada. Obrigada. E o Start fica por aqui. Até semana que vem. Onde eu me sinto de tão bom humor, Uma tarde tão agradável, Até mesmo um diabo é capaz de bons sentimentos. Adeus, anjo. Faça sempre o bem. Eu faço qualquer coisa pra reconquistar essa mulher. Eu vou até o fim. Eu vou até o fim do mundo. Mas o fim do mundoJean estou. Tá legal. Obrigado.